Vida e Saúde na sua tela mais uma vez, que bom que a gente tá junto, é um prazer receber você aqui e obrigada por me receber aí, vamos juntos? Último dia desse ano aqui no Vida e Saúde, juntinho de você, já pensou? Quanta coisa a gente fez juntos esse ano, não é mesmo? Agora eu quero saber o seguinte, como é que você é? Você acredita em milagres? Você vê eles acontecerem na sua vida? Agora eu tenho uma outra pergunta pra você, será que os milagres anulam os processos que eles mesmos envolvem? É, hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial sobre esse assunto lindo, bonito e profundo. Lely Picanço vai estar com a gente e vai falar desse tema importante e interessante por aqui. Hoje também é dia de Claramente com o Dr. César Vasconcelos, tratando aqui sobre o que você deve fazer quando está com raiva. É, é importante também, né? Flávia Souza aparece por aqui trazendo as notícias atualizadas sobre saúde no Boletim de Saúde e na receita. Hum, tem pavê tropical pra você fazer bonito aí e ter uma receita saudável nessas festas. Mais uma, boa, não é não? Adorei, adorei. Vou adorar fazer junto com você. Olha, verso pra nossa reflexão hoje tá lá em Hebreus 11, 1. A gente vai falar de milagre aqui, a gente vai falar de processos e eu quero que você grave no seu coração esse verso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deus está desenvolvendo a nossa fé através de vários processos na nossa vida. Não se engane, não deixe, não desperdice nenhum desses processos. Vamos juntos? Hebreus 11, verso 1, você pode grifar aí na sua Bíblia e faça uma oração pedindo que Deus trabalhe essa fé em você. Você topa? Dá pra fazer isso enquanto a gente vai ali e volta já do nosso intervalo, começando esse Vida e Saúde com muita fé e alegria. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde muito especial nesse nosso último dia aqui juntos, último dia de Vida e Saúde nesse ano. Hã? Foi muito bom, não foi? Agora vem pra cá que eu quero conversar com alguém muito especial sobre aquelas coisas maravilhosas que precisam acontecer na nossa vida todos os dias. Mas pra conversar sobre milagre, pra conversar sobre processos, eu vou chamar alguém muito interessante pra fazer parte dessa conversa. Leliane Picanço, ela fala lá direto de Manaus. Ó, recebe aí o nosso abraço, o nosso carinho. Você tá bem? Tô bem, e você? Bem também, muito obrigada. E obrigada por participar com a gente, viu, Lely? Eu que agradeço o convite, estamos sentindo muito, muito, muito honrada de estar aqui, viu? Olha, pra você que tá chegando agora, eu quero muito que você conheça e se aprofunde mais sobre quem é a Lely. Ela é escritora, entre tantas outras coisas que faz, é empresária também. E ela tem ajudado muita gente a entender a vida de maneira muito mais completa, muito mais significativa. Guarda bem o nome dela, já vai lá no Instagram, já vai lá no Instagram dela, pode mandar o direct. Você vai responder, Lely, se a gente mandar o direct pra você? Tem, claro. Já começa a seguir. É, vai lá. Vai lá, ó. Arroba Lely, underline picanço. Tá? É sem o C cedilha, mas é picanco. E você já sabe. Vai lá, porque tem conteúdo bacana pra você, que vai, ó, fazer você pensar diferente por aí. Eu quero saber o seguinte, Lely, antes de conversar com você, trazer essa tela aqui, olha, e refletir um pouquinho sobre essa frase. Tudo é milagre. Albert Einstein, você traz no seu livro, né? Milagre ou processo, né? As duas, perdão, só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é como vivê-la se os milagres não existissem. A segunda é vê-la como se tudo fosse milagre. Uma frase até virou corriqueira, né? Mas tem um peso, hein? Sim. É como se fosse duas estradas. Numa dela eu vivo como se milagre não existisse, e tudo fosse produto do acaso, ou como se tudo fosse consequência do cosmos, né? Do universo. Ou eu entendo que tudo, absolutamente tudo que eu vivo, da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, tudo que acontece no meu corpo, fisiologicamente, emocionalmente, é milagre. Eu só tenho essas duas formas de viver a vida. Se ou você escolhe uma, ou você escolhe outra. Agora, a gente precisa lidar com essa maneira como a gente vai escolher enxergar a vida, né? Eu quero trazer aqui, porque a gente vai precisar, a partir dessa escolha de enxergar tudo milagre ou não, eu vou ter aí alguns momentos que eu vou precisar ouvir sim, não, ou, peraí, não é bem assim, calma. Porque às vezes Deus segura a gente, né, Lely? A gente quer muito, quer muito um sim, mas ele fala não, não é bom pra você. Isso. O que eu acho mais especial nesse sim, não, espere, é que também envolve processo, né? Deus, ele é muito responsável com o que faz, e ele não vai dar pra gente algo numa medida que nós não suportemos. Deus, sabe? É como colocar vinho novo em odre velha. Às vezes a gente tá precisando de reparo, pra que quando o vinho seja derramado, a gente não despedace. Então Deus é muito responsável, sábio, amoroso, misericordioso com a gente. Então quando ele diz sim, é porque ele sabe que a gente já tem preparo. Quando ele diz não, é porque aquilo não é pra gente, aquilo não vai ser bom pro nosso crescer, pra nossa consciência, pra nossa maturidade, quando ele desespere. É porque ele tá trabalhando num tempo de reparação pra que a gente caiba, pra que caiba em nós vinho novo. É interessante ver Deus atuando assim, porque quando a gente fala de milagre, Lely, a gente tem aquela ideia de que Deus, milagre é só aquela coisa, né, da água pro vinho, literalmente. Mas esse processo, ele é terapêutico e milagroso de um jeito muito maior. A gente precisa desse espere, a gente precisa de uns nãos pra experimentar milagres, não é? Sim, até porque esse momento do espere é o momento de Deus desenvolver em nós tenacidade. Essa capacidade de caber, né, de caber. Deus quer a gente em expansão, Deus quer a gente em expansão de mente, em mente, em renovação de mente, em expansão de consciência. E à medida que novas expansões cabem na gente, ele vai abrindo os espaços. E isso já é milagroso em si, e isso já é milagroso na própria ação de Deus, né, em nós. E naquilo que a gente vai se realizar, à medida que a gente vai esperando, à medida que a gente vai avançando no sim, à medida que a gente desvia da rota, no não, né, porque o não desvia a gente da rota. Às vezes, aquele não atropelado que a gente insiste em vai tirar a gente de uma rota absurda, linda que Deus queria pra gente, né? Aí ele na misericórdia vai lá, caça a gente de novo, traz a gente de volta, e com misericórdia nos guia pra esses não, não é isso. Esperem que desenvolvem a paciência, a resiliência, a resistência. Aliás, esse é um tema bastante importante pros nossos dias, Lely, porque a gente tá numa sociedade que a gente quer tudo pra ontem, né? A gente quer as entregas overnight, a gente quer lidar com os problemas e resolvê-los rapidamente. Mas isso não é muito didático, isso não gera um aprendizado. Até gera uma coisa assim de... a gente não valoriza a resolução de dificuldades, não é? Desculpa, não entendi a pergunta, Deru. A gente, quando quer que as coisas se resolvam muito rapidamente, pode ser que a gente perca o brilho do aprendizado. A gente não valorize realmente tudo que tá envolvido nessa resolução. Sim, e não suportar, né? A gente pode não suportar aquela resolução. Outro dia eu achei interessante algo que aconteceu comigo. Eu tinha um carregador de celular, que ele era ultra. O ultra carregador ultra. Então eu colocava pra carregar, daqui a pouco ele já tava com 50%. Em 10 minutos eu já tava com 50%. E aí eu perdi esse carregador, esqueci em algum lugar e não consegui reaver. E tive que trabalhar com um carregador normal, sem ser turbo. E aí na primeira carga que eu dei a noite, passou a noite toda, e aquela carga durou... Eu falei, nossa, que interessante. A carga que eu dava com o turbo, ela não durava meio dia. E o turbo carregador com a carga bem lenta, mas que dura o dia todo, né? Tem uma resistência maior. Tem uma tenacia, falando da gente em termos emocionais. A gente vive numa sociedade de desespero absoluto por dopamina. Então a gente busca prazer rápido, a gente busca resposta rápida, a gente busca tudo que alivia, tudo que anexa. A gente vai falar bastante de angústia aqui. Então, é querer uma resposta rápida, ter uma resolução de problema, querer essa coisa milagrosa no teor de epifania, dessas coisas que brotam, né? Sobrenaturalmente, estar fugindo de alguma coisa que é muito mais profunda do que a gente possa imaginar. A gente tá trabalhando aqui essa imagem de borboleta que tá mudando em cada sequência que a gente traz aqui. Por quê? Porque cada mudança, cada processo é algo único. Mas é também uma oportunidade de Deus trazer à tona cores diferentes da sua vida, da sua existência, nuances diferentes. E, Lely, eu te pergunto, como que a gente pode se preparar pra mudanças? Tá chegando aí um ano novo e a gente acaba tendo que lidar com o novo no sentido que pode ser uma mudança, pode ser um novo estágio de um relacionamento, pode ser o enfrentamento, né? De uma situação nova, mas não uma situação desejada, uma separação, uma doença terminal. como a gente lida com esse novo, Lely? Eu costumo dizer que tem duas formas de a gente lidar com o novo. Primeiro, aceitando ele como ele é, né? Eu amo grupos anônimos e uma das principais frases que a gente fala é aceitar a realidade atual qual ela é e não como eu gostaria que ela fosse, né? Tem gente que acha que é fácil aceitar o novo que é bom, mas nem isso é tão bom. Só quem vive... Outro dia eu vi algo que era novo e bom e fiquei morrendo de medo, né? Falei, uau, eu consigo? Será que eu tô preparada pra isso? Imagina esse novo que não é tão agradável. Então, em ambos os lugares, sendo o novo agradável ou sendo o novo não tão agradável, eu preciso aceitá-lo como ele é, olhá-lo com integridade e realidade. Dá um exemplo pra mim, Lélia. Dá um exemplo pra mim. De olhar esse novo como ele é. Um novo como... A realidade tal qual ela é. Por exemplo, eu vou contar essa experiência. Eu tava num lugar com um livro e... A escritora, e de repente aquilo doeu assim, o coração, e me... Um agelamento que eu conheço da minha infância, que é um medo. Um medo plantado a mim há muito tempo atrás. E eu precisei... Precisei parar e dizer sim. Essa é a nova realidade. Pode ir. Vai. Né? Eu precisei olhar praquilo como é isso. Legal. Eu sou uma escritora e agora tenho um livro, já venho um outro livro. E olhar e chamar pelo nome aquilo que é a realidade. Né? Uma realidade negativa, um novo negativo. Um desemprego, por exemplo. Trabalho. Olhar a realidade dessa demissão, é olhar nessa demissão. Né? Porque geralmente alguém que entra em negação, ela entra demitido. É uma nova realidade. Aí ela começa a culpar... Não, mas é porque é meu chefe, mas porque é meu colega. Porque todas as coisas do mundo, menos ela, são responsáveis por aquele novo. Né? Se eu não olhar pra essa realidade tal qual ela foi e ver a minha parte, a parte que me cabe dentro dessa nova realidade, a mudança não vai acontecer. Eu vou ficar andando em círculos, fazendo mais do mesmo, esperando resultados diferentes. Entendi. Eu vou entender? Deu, deu. Então a gente precisa tirar um pouquinho de escamas dos nossos olhos, né, Lely? Isso. Exatamente. Eu preciso olhar a realidade, encarar as coisas como são, sem tampar os olhos. Já viu quando acontece algo e a gente meio que fecha o olho assim, tampa o olho, eu não quero ver, né? Quando algo nos angustia, quando algo dói na gente, a gente tem essa tendência de, hum, quero ver, né? E isso vale pra fenômenos físicos, psíquicos. É, no livro eu uso a história de Saulo, né? É, eu percebi, eu acho fantástica a história dele, né, Lely, antes de sua conversão à perseguição, é, o momento que ele vê, é, Estevam sendo apedrejado, o rosto de Estevam se iluminar, ali o Espírito de Profecia fala que ele já sabia que aquilo tudo era verdade. Só que aquilo doía muito ele imaginar que tudo que ele acreditou até ali não era verdade, como ele imaginava. Então, ele começou num processo de resistência, né? Ele precisava ir pro novo, ele precisava aceitar a mudança, mas existiam mecanismos de defesa ali, atu, pra que ele não visse a realidade tal qual ela era, né? E, de defesa, eles vêm exatamente pra esse momento na nossa vida. Não sei se a gente já pode avançar aqui. Podemos, pode avançar. Pra gente explicar essa... Podemos? Então, deixa eu tentar explicar pra não ficar confuso, né? Eu vou usar a psicanálise pra isso, uso a psicanálise no livro também. Nós temos três instâncias psíquicas que são responsáveis pra gente atuar no mundo, né? Pra gente estar aqui, pra eu estar falando com você. Essas três instâncias aqui estão atuando na minha vida o tempo todo, né? É o id, o ego e o superego. O id são as nossas pulsões, a nossa vontade, o nosso ímpeto, né? Essa coisa mais instintiva. Estão as nossas pulsões, os nossos desejos estão no id. O superego é como se fosse um juiz da nossa consciência, né? Ele que diz, dita as regras, né? Do certo ou errado, ele aprende culturamente o que se deve e o que não se deve fazer. Ele aprende, ele vem, absorve os aprendizados da família, né? E ali ele aplica as regras. Então, eu costumo dizer assim, o id, sou eu no shopping, né? Deu uma promoção. Adorei. Aí o id fala assim, aí o id diz assim, promoção. Gente, essa bolsa de perguntas, eu não preciso dessa bolsa, essa bolsa está muito barata. E aí o superego diz, gata, tu não tem dinheiro para comprar, né? Esse mês já deu, não foi. E aí ele vem e aplica a regra e o id está dizendo, mas eu quero essa bolsa, né? E quem que sofre a angústia entre o id e o ego? O eu, né? Esse que atua aqui na realidade, tenta atuar na realidade. Então, o eu, ele sente toda a angústia das demandas do id querendo algo com o superego dizendo, ah, ah, não, não, senhora. E se comprar, vai ter consequência, né? E aí ele começa a ameaçar, castigar com culpa, com vergonha, né? O ego é bem cruel, ele pode ser bem cruel. Então, o eu tem que olhar para as duas coisas, para os dois dizer, ok, calma, gente, tudo bem, não vamos comprar agora, tá? Id, mas nós vamos nos planejar para que o próximo mês a gente tenha a condição de comprar e vai ficar tudo bem, vocês dois vão ficar em paz. Deu para entender? Deu. Muito legal. Muito legal. Agora, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, eu quero saber o seguinte, a gente está aqui tentando entender esse processo e caminhando para entender esse processo, mas tem gente que não está necessariamente celebrando o ano que está chegando porque está vivendo uma fase de dificuldade profunda, Lely. E a gente tem que lidar com essas, encarar esses problemas de maneira adulta, né? Porque vem o id, o ego, o superego, né? querendo atenção, culpa, responsabilidade e decisão assertiva, mas o fato é que alguns de nós não sabemos lidar com o luto. E eu queria trazer aqui na nossa tela agora uma outra nuance agora da nossa borboleta impotencial, porque em Eclesiastes 4 a gente lê que tudo tem o seu tempo determinado e é tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou e assim vai. A gente está vendo uma borboleta que está começando a sair de um casulo aí. Exatamente. Voltando ali no id ego e superego. O eu tem que lidar com essas demandas, né? Vamos trazer. Eu tenho que lidar com uma demanda de perda, né? E envolve tudo aquilo que vai embora. Seja alguém querido, seja um emprego, seja uma falência, seja as mínimas coisas, né? Que vão embora da nossa vida, que ficam numa fase anterior, vivenciadas. E aí, imagina ali. O id não quer olhar para isso. O ego precisa olhar para isso e o eu precisa dessas demandas. Essas demandas do id e do superego geram uma angústia, né? Uma ansiedade no eu. E aí o eu fala, opa, isso aqui eu não dou conta. Não dou conta disso aqui. E aí, essa psique perfeita que Deus criou, vem com mecanismos de defesa do ego. São mecanismos que nós usamos para não vivenciar coisas que não suportamos ainda. Há coisas que nós não suportamos viver ou não suportamos viver em sua íntegra. Então, os mecanismos de defesa que são saudáveis em medida, na certa medida, eles vêm em defesa do ego e dizem, ok, vamos lidar com isso, talvez agora não olhando como deveria olhar. Então, por exemplo, o primeiro estágio do luto, né? Que é essa dor de perda, essa dor de partir, essa dor de ir, ela é a negação, né? É quando eu não quero ver, eu não quero olhar para essa realidade. Eu viro o rosto, eu fecho os olhos psiquicamente falando e digo, não. Vou dar um exemplo bem prático. Esse dia 25 agora, minha mãe faleceu, vai fazer humano. e eu trabalhei muito tempo na enfermagem, quase 10 anos, quando eu era bem jovem. E eu trabalhei em UTI adulto, então eu conheço muitos dos processos de uma UTI. E a minha mãe começou a fazer um choque, um choque séptico. Ela começou no processo, eu vi o processo acontecer, eu sabia o que estava acontecendo, intelectualmente, a mente sabia, mas eu só entendi as coisas que estavam acontecendo quando a médica chegou comigo e disse, Lélia, sua mãe entrou em choque, esse é o processo, assim, assim, assim. Mas eu passei uma noite inteira com ela em negação. Eu não queria aceitar aquela realidade, porque eu sabia que a partir daquela realidade, a minha mãe provavelmente não voltaria. Então, o primeiro mecanismo que veio em minha defesa para eu suportar a dor e ficar ali assistindo ela, do lado dela, foi a negação. Talvez, se eu tivesse visto, se tivesse descortinado aquele choque séptico, eu não teria tido a força necessária para acompanhá-la até o fim. Ficou claro aqui? Ficou claro. Então, Deus nos dá mecanismos. Às vezes, a gente precisa só perceber que eles estão ali e são coisas que a gente muitas vezes não controla, né, Lely? Não controla, fazem parte do processo. Nós não conseguimos controlar. Isso, é totalmente inconsciente. Então, assim, Freud traz muitos, Freud, Lacan, traz muitos mecanismos de defesa. A negação é um deles, a compensação é outro. Então, por exemplo, eu me sinto burra, né? Eu sou lá uma adolescente numa escolinha, estou de bolsa, numa escola de ricos. E aí, o que eu faço para lidar com esse complexo de inferioridade que me toma, né? Eu vou estudar e vou ser a melhor aluna. Então, eu compenso esse meu sentimento de inferioridade sendo a melhor aluna e arrebento nas novas. Então, são vários processos, né, em que os mecanismos de defesa, eles precisam vir para a gente suportar aquele momento mais impactante, né, para que eu possa devagar, vivendo o processo e sendo descortinado. Voltando ali para Saulo, né, ele já sabia, a partir ali da morte de Estevão, ele sabia que algo errado não estava certo, né, na perspectiva dele. E aí, ele, quando o Estevão morre, ele vai com muita raiva, pede cartas ali, ele quer matar o povo, né? Isso é o que a gente chama na psicanálise de formação não reativa. eu vi uma realidade, eu sei que aquela realidade é verdadeira, mas ela vai de contra com todos os meus princípios, né, com tudo aquilo que eu acredito que eu sou ou com tudo aquilo que eu acredito que é real, que é verdade, né, então eu vou para cima com muita raiva. Um outro exemplo de formação reativa é esses casos onde um homossexual entra numa boate homossexual e sai matando todo mundo, né, ele tem uma inclinação para aquilo, mas ele tem raiva, não quer admitir e acaba sendo raivoso, né? Fazendo mal para aquilo que ele não consegue ver nele. Outro organismo de defesa, projeção. Não, gente, eu gostaria de trazer isso, Lely, agora para o luto também faz, a negação, a aceitação, o luto, fazendo parte desse processo grande de transformação. Quando a gente está vivendo ele, a gente não consegue muitas vezes enxergar a luz no fim do túnel, porque a gente às vezes está tão mergulhado ali e não consegue ver que é parte do processo também, encarar do jeito certo. É, e mergulhar, está tudo certo, estar mergulhado, né? Tem gente que, dentro da negação, de um processo de luto, para no estágio da negação. Ou seja, eu não quero ver e não quero ver e não quero ver, né? E aí ele não avança para as fases seguintes, né? A fase onde ele vai ter ter raiva, a fase onde ele vai tentar negociar psiquicamente com tudo o que aconteceu, a fase onde eu deprimo, eu vou para o fundo do poço mesmo, mergulhar na tristeza, chorar o pranto, deixar com que as coisas sejam como ela é, lidar com essa realidade para que eu consiga sair dessa zona de dor que é o luto. Então, o luto precisa ser respeitado. Se eu fico lá no mecanismo de defesa, assim como para todas as outras áreas da vida, eu não cresço, né? Eu fico estagnado no meu processo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão de consciência. Então, o luto, ele é algo que a gente precisa viver em suas fases. Eu nego, ok, neguei. Devagar, eu vou deixando a raiva, a raiva daquilo que aconteceu. Daqui a pouco, eu percebo, negociando, mas se eu tivesse feito isso, eu, por exemplo, e se eu tivesse percebido que minha mãe estava em choque, eu passei por essa fase de me culpar e tentar negociar isso psiquicamente para essa culpa se acalmar, até entrar naquele processo depressivo difícil, né? De entender a ausência, de viver a ausência, chorar, 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 até que a gente consiga voltar a ver a luz. Eu ensino os meus filhos que o choro é isso. Falo, a gente tem que chorar por quê? É como se fossem nuvens pesadas sobre nós. Para clarar. O céu não dá mais para ver o sol. Quando eu choro, quando eu choro, chovo, 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 as nuvens vão se espessando e eu consigo ver o sol porque ele sempre esteve lá. Eu que não estava chorando o suficiente para voltar a vê-lo. Que lindo. Lely, eu preciso chamar o intervalo aqui agora, mas eu quero convidar a galera de casa para ficar bem juntinho da gente, porque a gente segue conversando sobre esse processo aqui que revela milagres que Deus está realizando na nossa vida. A gente vai conversar um pouquinho sobre quebrantamento no próximo bloco com a Lely e ainda hoje você acompanha aqui um claramente, o Dr. César fala o que é que você faz quando está com raiva. Tem boletim de saúde por aqui com Flávia Souza e a receita é pavê tropical. Olha quanta coisa legal aqui nesse programa. A gente vai ali e volta já. Tchau. 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 Tchau.